Jesus é meu amigo, Jesus está comigo e nunca vai me abandonar. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo e nunca vai me abandonar. Olá, queridos catequizandos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta hoje com o segundo encontro e hoje nós vamos falar sobre os amigos de Jesus. Quem são os amigos de Jesus? Vamos ver? Então, peguem lá a Bíblia de vocês e o livrinho de vocês. Hoje nós vamos iniciar com uma oração muito especial que foi o próprio Jesus quem nos ensinou. Então, vamos iniciar com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu acredito que vocês estejam junto com o papai ou com a mamãe nesse momento, né? Então, eu quero que vocês deem a mãozinha para eles e vamos rezar juntos essa oração, tá bom? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, agora vamos iniciar nosso encontro. Vocês vão procurar lá na Bíblia de vocês. Peçam ajuda para o pai ou para a mãe ali, se vocês não conseguirem ainda. Vocês vão procurar em Mateus, que fica lá no Novo Testamento. Mateus 19, capítulo 19, versículo de 13 a 15. Então, pausem o vídeo, procurem, peguem um lápis, uma canetinha, marca-texto, para a gente grifar as partes mais importantes, tá bom? Então, levaram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e rezasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixem as crianças e não lhes proíbam de vir a mim, porque o reino do céu pertence a elas. E depois de pôr as mãos sobre as crianças, Jesus partiu daí. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, Jesus tem um carinho muito especial pelas crianças. Por quê? Porque as crianças, elas são puras. Elas não têm maldade no coração, não é verdade? Então, os pais aqui levaram as crianças para que Jesus colocasse a mão sobre elas e rezasse por elas. Foi pedir uma bênção para as crianças, né? E os discípulos que estavam ali junto com Jesus, quem que são os discípulos? São aqueles que aceitam Jesus e começam a seguir Jesus e anunciar as palavras de Jesus. Então, não são pessoas más. Mas, eles ficaram preocupados que, às vezes, Jesus não ia gostar. Então, ele repreendeu, chamou a atenção. Olha, crianças, não é para ir lá perto, né? Mas, o que Jesus fez? Jesus falou, deixem as crianças vir a mim. Não proíbam elas de vir até a mim, porque o reino dos céus pertence a elas. Então, meus queridos, Jesus quer vocês perto dele. Como essa imagem aqui mostra, ele fica muito feliz quando as crianças vão ao encontro dele. Ele fica muito feliz quando as crianças rezam, quando as crianças têm um coraçãozinho bom, se preocupam com os outros. E, quando a criança, desde pequena, ela é ensinada a conhecer a Jesus, ela é ensinada a rezar, ela é ensinada a aprender sobre Jesus, a conhecer os seus ensinamentos, essa criança, ela vai crescer muito mais feliz. E Jesus gosta muito que as crianças estejam perto dele. Então, agora, nós vamos refletir sobre o texto. Então, quais personagens que aparecem no texto? Aparece Jesus, aparecem os discípulos, né? Vamos ver lá o texto. Aparecem as crianças, Jesus, os discípulos, né? Isso, são esses personagens que aparecem no texto. Conte com suas palavras o texto que leu, comentando o que faz e diz cada personagem. Então, vocês vão escrever lá no livrinho de vocês. Com as palavrinhas de vocês, o que vocês perceberam que cada um fala ali no texto? Então, qual que é a atitude de Jesus, né? E qual é a atitude dos discípulos ali? O que eles falaram? Tá bom? Você vai escrever lá no livrinho de vocês ou pode ser no caderninho também, tá bom? Depois vocês tiram foto e mandam para a catequista. Comentem o que mais chamou sua atenção nesse texto. E por quê? O que vocês acharam mais importante? O que vocês ficaram encantados de ver nesse texto? E aí vocês vão escrever também e mandar para o catequista de vocês. Tá bom? Então, Jesus, ele chamou a atenção dos apóstolos, conforme o texto ali, dos discípulos, sobre o direito das crianças. O direito de ir ao encontro dele. Então, vocês, crianças, têm muitos direitos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Todas as crianças têm os mesmos direitos. Não importa se ela é branca, se ela é negra, se ela é pobre, se ela é rica, se ela é menino, se é menina. Todas as crianças têm o mesmo direito. Todas as crianças têm direito à saúde e educação. Então, vocês têm direito à saúde e educação. Vocês não devem ficar longe da escola, tá bom? Isso é um direito de vocês. Quando o papai e a mamãe pedem para vocês estudem, é porque é direito de vocês, tá bom? Todas as crianças têm direito à proteção. Então, a criança, ela não deve ser agredida, ela não deve ser abusada. A criança tem direito de ser protegida. Todas as crianças têm direito de brincar, praticar esportes e atividades culturais. Então, crianças, aproveitem esse tempo que vocês ainda são pequenos, são lindos, são cheios de energia e brinquem bastante, porque esse é um direito de vocês. Mas, como todo direito, a gente também tem deveres, né? Então, quais são os deveres que vocês têm? Um dos deveres é estudar. Ele é um direito, mas também é uma obrigação. Então, agora, enquanto vocês são pequenos, vocês não trabalham. Então, vocês devem estar focados no estudo. Outro dever que vocês têm, por exemplo, quando vocês vão brincar no quarto de vocês ou na sala, vocês fazem a maior bagunça. É dever de vocês juntarem os brinquedos e guardarem. É um dever. Talvez algum de vocês já consiga ajudar alguma coisa o pai e a mãe em casa. Por exemplo, quem aí já consegue arrumar a sua própria cama? É um dever. E é um dever que ajuda muito os pais de vocês. Deixa eles muito felizes. Então, se você não faz isso ainda, tenta fazer mesmo que a cama não fique tão bem arrumada, mas o pai e a mãe vão ficar muito felizes pela atitude de vocês. De repente, ajudar a organizar a casa, varrer a casa. Por que não, né? Vamos ajudar os pais. Isso é um dever de vocês também. Tá bom? Então, vamos lá. Então, nós somos amigos de Jesus. E Jesus gosta muito de ser o nosso amigo. Por que Jesus é o nosso melhor amigo? Porque Jesus, vocês podem ter certeza que ele nunca vai abandonar a gente. A gente não vê Jesus, mas a gente sente ele na nossa vida. E quando a gente está alegre, a gente deve agradecer a Jesus por estarmos bem. Quando a gente está triste, a gente deve ir ao encontro de Jesus também. Porque ele nos consola. Ele gosta de nos ouvir. Então, se às vezes você está triste, fica quietinho, reza, conversa com Jesus, fala, Jesus, não estou me sentindo bem. Me ajuda. Ajuda o papai, ajuda a mamãe. Reza, porque a oração de uma criança é a oração mais escutada por Jesus. Porque vocês são puros de coração. Lembra que a catequista falou antes? Então, lá na leitura que a gente fez agora há pouco, falou que o reino dos céus é das crianças. Porque elas são puras de coração. Então, lá no livrinho de vocês, tem essa imagem aqui. Vocês podem olhar no livrinho de vocês que está mais fácil. Tem um sinal que nos identifica quando a gente aceita Jesus na nossa vida. E esse sinal, ele vem lá do tempo, lá do Antigo Testamento. Temos lá na leitura do profeta Ezequiel, que os judeus fiéis, eles recebiam um sinal da cruz na testa para dar proteção para eles. Então, o sinal da cruz, a gente recebe ele no nosso batismo, é feito um sinal da cruz na nossa testa. O sinal da cruz é feito sempre antes da gente fazer uma oração, quando a gente passa na frente de uma igreja, quando a gente entra dentro da igreja. É um sinal de respeito, mas é um sinal de proteção que a gente quer ter. Então, assim, não é para simplesmente fazer rapidinho, não. Você tem que saber o que você está fazendo. Então, em nome do Pai, por que aqui na cabeça? Porque aqui é onde estão os nossos pensamentos, o nosso entendimento. Então, em nome do Pai, do Filho é no coração, que é onde a gente tem o nosso sentimento, e do Espírito Santo. Então, o Espírito, você vai cruzar a tua mão no teu ombro esquerdo, cruzar a mão direita no teu ombro esquerdo, e depois voltar para o ombro direito. Então, você vai fazer esse cruzamento aqui. Você está se protegendo. Então, vamos lá, para a atividade que vocês vão fazer. Olha que legal essa atividade que a catequista vai pedir. Vocês vão escolher de que forma vocês vão passar esse recado. Vocês vão ou fazer em forma de vídeo, quem gosta muito de gravar vídeo aí, vai fazer em forma de vídeo, ou vai fazer um desenho bem lindo, bem caprichado, ou então vai escrever, como se fosse escrever uma cartinha, do que você sente por Jesus. Você sente que ele é teu amigo? Você sente um carinho por ele? O que você sente por Jesus? Tá bom? Capricha, faz bem bonito, e envia para o catequista. Pede para o pai e para a mãe ajudar você a enviar para o catequista. E mais aquela atividade do livro lá que a gente comentou agora há pouco. Tá bom? Então, caprichem nessa tarefa aí. Quero ver vídeos lindos de vocês, ou desenhos, ou escritos mesmo. Tá bom? Do jeito que vocês preferirem, mas façam bem caprichado, porque Jesus merece, não é verdade? Então, tá bom. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Fai!